Música Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos. Vou falar um pouquinho mais sobre macros e VBA. Você já viu nas aulas anteriores, no curso completo de macros e VBA, como trabalhar com essa incrível ferramenta. Na sequência, gravei uma aula sobre como processar, como trabalhar com relatórios exportados do CRM e dos sistemas ERPs. Todas elas, fantásticas, esses recursos são fantásticos do VBA. E essa semana eu recebi uma dúvida nos comentários do vídeo sobre como contar células coloridas em uma planilha de Excel. Nosso amigo Cláudio Damasceno já mostrou isso no vídeo também, mas como eu peguei aqui um ponto específico da dúvida dessa pessoa que me enviou a mensagem, então eu gostaria de compartilhar também com vocês essa criação dessa fórmula. Mas antes disso, uma dica para vocês. Vou participar junto com vários amigos do Conexcel 2016. O Conexcel nada mais é do que um encontro dos grandes nomes de Excel aqui do Brasil. Você vai ter lá nomes como o Guru do Excel, o Leander Alves, o Johnny Lopes, o Júlio Batiste. Esse congresso vai ocorrer do dia 7 ao dia 13 de março de 2016. E você verá, é totalmente gratuito, serão três palestras por dia. Veja que faltam apenas 22 dias para começar. Então inscreva-se, é gratuito. Você vai ver então aqui na abertura a incrível palestra com os três, com o Guru, com o Johnny e com o Cláudio. E você terá vários temas já disponíveis aqui, inclusive dashboards, gráficos, VBA, BI, tudo aquilo que você tem interesse na área de Excel, nós vamos trabalhar. Esse aí é o time completo. Tomaz tem um blog fantástico, um fórum fantástico de VBA. Então grandes profissionais aí da área que vão trabalhar e vão trazer essas dúvidas para vocês, vão tirar essas dúvidas e vão trabalhar com tópicos que são de bastante interesse. Então não esqueça, conexel.com.br, se inscreva e aí você vai conseguir acompanhar a palestra desses feras aí ao vivo. O que eu vou explicar para vocês nessa aula? Observe que nós temos aqui uma planilha e nessa planilha tem várias células preenchidas com cores. Não importa qual é a tonalidade da cor que esteja preenchida. Eu vou colocar aqui uma outra, qualquer, eu vou escolher aqui. A dúvida dele era como fazer para contar quantas cores aparecem de forma única. Ou seja, quantas cores tem aqui azul, esse tom de amarelo, esse tom de verde, mesmo que tenham tons diferentes. Eu criei uma macro e ao clicar sobre o botão executar contagem, você vai ver que ele vai agrupar, não importa a tonalidade da cor, em cores únicas. Ele vai indicar aqui a cor, além de identificar, ele vai trazer para cá a cor única e vai contar a quantidade de ocorrências que cada uma delas tem. Então note que tem aqui seis ocorrências desse azul, seis desse roxo, são três células pintadas de amarelo. Mesmo que você mude um pouquinho aqui a intensidade do amarelo, veja só, eu vou colocar aqui um amarelo um pouquinho diferente, vamos por laranja. Ao executar a contagem, você vai ver que ele vai colocar também essa cor aqui na nossa planilha. E se eu apagar esses dados e executar a contagem de novo, ele vai voltar a fazer a contagem de forma correta. Como fazer isso então usando o VBA? Vamos fechar aqui, deixa eu copiar isto para uma nova planilha, apenas para não termos que pintar as células novamente, porque essa aqui é a minha planilha de matriz. Vamos entrar em desenvolvedor e vamos colocar aqui um controle, um botão ActiveX. Nas propriedades, esse botão vai se chamar executa, deu erro aqui no meu Excel. Não tem problema, ele está reiniciando. Vamos ver se ele vai conseguir recuperar aqui a informação. Por sorte, recuperou, eu vou aqui salvar essa planilha já na minha área de trabalho e depois você vai conseguir utilizar essa planilha, vai poder baixar lá no meu blog no sigo-nerd.com. Vamos ver a contar cores. Planilha com macro. Fechou. Vamos clicar então aqui em desenvolvedor, modo design e vamos mudar as propriedades do botão. A propriedade dele vai ser o nome para botão executa. A caption dele vai ser executa. Muito bem. E aí, nós vamos fazer exatamente a contagem. Dois cliques no botão para abrirmos o código. Vamos começar então aqui a nossa descrição. Antes de tudo, eu vou desligar a atualização de tela para que eu não consiga ver o meu cursor trabalhando. O resultado vai aparecer aqui na fase final sem mostrar o passo a passo. Mas nós vamos executar isso debulgando o código. Vamos declarar as variáveis. DIN, LN, as long. É uma variável para a contagem de linhas. DIN, CONT, as long. É uma variável para contar as cores que estão... A quantidade de cada cor. CALL, as integer, para contar as colunas. DIN, W, as worksheet, para que eu possa manipular a minha planilha. E última, CELL, é uma range para que eu possa definir qual é a minha última célula com dados. Vamos começar onde eu quero o resultado. Eu gostaria que o resultado... Vamos puxar esse botão um pouquinho para cá. Eu quero que o resultado apareça aqui na coluna D e na coluna E. A coluna D, nós vamos iniciar então a nossa variável. Iniciar as variáveis que vão colocar as informações nas células. COL igual a 4, porque eu quero que ele coloque os meus dados aqui na coluna 4. E a linha, nós vamos definir aqui que a linha vai ser igual a linha 2, a partir da segunda linha. Porque na primeira linha eu vou colocar os cabeçares dessa coluna. Vamos inicializar também a nossa variável, setw, glossheets, planilha 1. CONT igual a 0. Por quê? Como nós vamos começar essa variável, nós vamos começar o nosso processo agora, eu não vou fazer a contagem ainda. Eu vou dizer para que ele inicie sempre a variável com 0, para que ele não traga nenhum valor na memória, seja 0, para não afetar a contagem das células individuais. Vamos selecionar a nossa planilha. Vamos colocar o cursor na célula A1. Essas funções você já viu no curso, em diversas aulas que eu gravei sobre o VBA. E agora nós vamos apagar os resultados anteriores. Veja só, apaga coluna de resultado anterior. Que coluna que são essas? Coluna D e coluna E, w.range, de.entireColumn.delete. Eu não estou indo rápido, porque todos esses conceitos aqui você já tem, já com base nas aulas que eu gravei para vocês. Nas próximas sequências, então, eu vou explicar um pouquinho mais de detalhes do que cada uma vai fazer. Antes de fazer qualquer coisa, nós vamos clicar com o botão direito aqui no botão, nós vamos formatar esse controle e dizer que nas propriedades dele, eu não quero que ele mova ou seja dimensionado com as células. Se eu vier até aqui e der o comando para apagar essas colunas, o botão vai permanecer na mesma posição. Total de células com cores. Vamos lá. Total de células com cores. Antes de mais nada, eu preciso descobrir quantas células estão preenchidas com cores para saber as rotinas de repetição que eu vou criar, quantos ciclos eles vão ter que executar. Nós vamos usar a função do while. Faça enquanto activeCell.interior.color seja igual... Hum, Alessandro, como é que eu faço para dizer que está diferente de branco? Se eu colocar aqui diferente de nada, não vai rolar essa minha estrutura do loop. Por quê? Porque essas células não estão preenchidas com conteúdo, elas estão apenas coloridas. Essa rotina funcionaria se as células estivessem preenchidas com conteúdo. Como não estão, eu vou ter que criar uma adaptação. Qual é a cor que representa, qual é o número que representa a cor interior de uma célula que está vazia? Lembra da gravador de macros? Eu expliquei que nós podemos usar duas formas, o gravador de macros ou a janela de verificação imediata para nos ajudar. Se eu estou com esta célula aqui selecionada, por exemplo, a 8, e digito aqui na janela de verificação imediata, activeCell.interior.color, ele vai me dar um número que representa a cor que está preenchida da minha célula. Se eu colocar o cursor em uma célula em branco e pedir para que ele identifique a cor interior, você vai ver esse número de 16777215. Eu poderia pegar, então, essa cor e colar aqui. Vou fazer enquanto a célula ativa, ativa a célula, a célula ativa, cuja cor seja diferente de branco. Então, a minha estrutura de repetição vai começar aqui e vai rodar até encontrar uma linha em branco. Se você tivesse uma linha em branco aqui no meio do caminho, já não daria certo essa rotina, porque nós não teríamos essa facilidade de interromper o meu do while. Aí, eu precisaria usar uma outra sequência, que seria começar a procurar de baixo para cima até a linha 1. Como eu já descobri o número, vamos dar sequência. Assim que eu vou criar o do loop, eu preciso criar aqui também aquela active cell, ponto offset 1,0 ponto select, para que toda vez que ele faça um ciclo do loop, ele pule uma linha. Senão, nós vamos criar aqueles loops infinitos. Vou salvar essa planilha para não perder. Eu já tive um probleminha agora no começo, então, eu não quero ter de novo. Como vai ser aqui a contagem? Quantas cores eu tenho preenchidas? Quantas células eu tenho preenchidas com cor? Então, cada vez que ele encontrar uma célula preenchida, eu quero que ele pegue a minha variável cont, que é zero, e some 1. Cont igual, cont mais 1. E o macete que eu vou ensinar a vocês nesse caso. Como cada cor tem uma identificação única, para facilitar o agrupamento das cores aqui na coluna D, com filtro e não com código, nós vamos preencher essas células aqui com uma cor ActiveCell.value igual ActiveCell.interior.color Literalmente, eu vou escrever esses números aqui grandes na própria célula, identificando a cor. E aí, com o filtro avançado, eu vou filtrar essas cores únicas aqui. Fácil. E, por último, nós temos aqui a célula que vai impedir aquele loop infinito. Perfeito. Próxima fase. Até quando eu preciso fazer isso, Alessandro? Nós vamos definir, assim que começarmos o ciclo, ele vai identificar esta célula como sendo a principal. Assim que ele identificar esta célula como a principal, se você se recorda, nós começamos o cursor lá na célula A1, certo? Então, eu vou definir aqui que a minha última célula é igual a ActiveCell.offset-1,0. Toda vez que ele for executar a rotina agora de contagem das cores únicas, eu vou precisar posicionar o cursor na minha última célula que ele parou e fez a contagem. Vamos, então, começar a nossa rotina de transferência de cor única. Para que você entenda o processo até aqui, olhem que interessante. Eu vou, antes de continuar com o código, vamos executar no modo debug. Vou executar até aqui, apaguei a coluna D e E, e ele vai fazer aqui o nosso código. Cont é igual a zero, ele vai incrementar em 1, porque esta cor aqui é uma célula preenchida com cores, e vai preencher o valor desta célula com o código numérico da cor dela. Vai descer 1, e vai continuar o processo. Assim que ele fizer toda esta contagem, eu vou dar aqui um F5, até aqui, vamos executar até aqui, Ctrl F8. Você vai ver que todas as células foram preenchidas com o seu número de cor. E, agora, eu preciso dizer para o Excel qual é a última célula da minha planilha, que é justamente a célula que ele parou, cuja cor é igual a esta 16.777. 16.777.215. Então, ele vai definir como sendo a última célula ativa da minha planilha, esta aqui. Esta é uma forma que eu tenho de abreviar. Se eu usasse o comando aqui, set, última célula igual, w.cels, opa, w.cels, é isso mesmo, w.rows.count, vírgula 1, ponto end. Se já deu, porque usamos nas últimas aulas, esse comando não daria certo, por quê? Aliás, até daria certo, porque, agora, como eu preenchi essas células com valores, ela conseguiria parar corretamente aqui, como sendo a última célula. Eu incrementaria um offset mais um para descer para a linha de baixo. Mas, se as minhas células não tivessem conteúdo, esse comando aqui, de última célula, definiria como sendo a célula A1. Por isso, A2, na verdade, porque deu um offset. Tome cuidado, porque existem formas diferentes de se definir a última célula ativa com ou sem conteúdo. Vamos começar, então, a transferência de cor única. Essa transferência vai ocorrer com um autofiltro. Eu não preciso escrever rotinas de loop intermináveis. Eu posso fazer o seguinte, w.range, A1, que é a minha primeira célula que tem cor, até a minha célula A, concatenada com, ô, Alessandro, eu digito a direito, última cél, ponto row, que é a minha variável, última célula, lembra? Ponto, advancedfilter. Esse comando advancedfilter é o mesmo que nós utilizamos aqui em dados e filtro avançado, só que eu vou usar isso via VBA. Underline, vou começar, então, aqui os parâmetros na parte de baixo. o primeiro argumento que nós vamos colocar é o xlfilter copy. Esse parâmetro indica que eu quero copiar essa minha faixa e não filtrar no local. Eu quero copiar esse filtro para um novo local. Você pode até escrever aqui, action, dois pontos igual e colocar xlfilter copy. O próximo parâmetro aqui da função é o criteria range. Eu não vou colocar um critério. Eu vou simplesmente pedir para que ele copie to range dois pontos igual. Para onde eu quero que ele copie? Para a minha planilha na célula D2. Só isso. Vírgula e na sequência eu quero que o parâmetro unique seja igual a true. Ou seja, somente valores únicos vão ser copiados. se eu escrever tudo certinho então ele vai mostrar essa instrução já de forma correta. Não deu nenhum erro aparentemente está ok. Nós vamos ver isso durante a execução do programa. Assim que ele transferir os meus dados vamos executar para ver o que vai acontecer. Vou colocar aqui um não vou colocar um breakpoint não. Eu vou pressionar ctrl f8 para ele executar até esse ponto onde nós já colocamos os nomes das cores etc. Deixa eu apagar essa linha aqui que ela ficou a mais. E agora como é que eu vou fazer a filtragem? Se eu der um f8 aqui você vai ver a lista unificada de todas as cores sem repetições. A única coisa que eu preciso fazer agora é colocar um contador aqui na frente da quantidade que nós temos de cada uma delas e depois apagar esse conteúdo deixando apenas as cores. Vamos lá? Então o próximo passo contar cores individualmente. Para contar essas cores individualmente nós vamos utilizar aqui antes vamos colocar aqui um título nas nossas colunas W.range D1 ponto value igual a cores W.range E1 ponto value igual ocorrências ou quantidade de cores você escolhe o que você quer escrever W.range D2 ponto select como nós estamos vamos colocar aqui um F8 só para executar até que ponto que já está como nós vamos colocar o cursor aqui na célula D2 eu preciso perguntar para o Excel Excel quantas células igual a esse número eu tenho aqui nessa minha coluna A você já sabe que função vai utilizar também certo? Podemos usar uma função de repetição para ajudar nesse caso que é o do while faz enquanto active cell ponto value seja diferente de nada active cell ponto offset 1,0 ponto select e loop o que significa isso? que enquanto a minha célula ativa for diferente de vazio lembra que eu tenho aqui um número que identifica a cor ele vai percorrer cada uma das células e que função eu posso utilizar? eu posso utilizar a função conte c lembra dela? active cell ponto offset 0,1 ponto value igual eu quero que esta célula aqui do lado direito 0,1 ponto value seja igual vamos lá application ponto worksheet function ponto count if é o conte c abro parênteses o primeiro argumento do conte c é a faixa onde estão os critérios w.range a que é a coluna inteira vírgula o segundo argumento da função é o que eu estou querendo contar então vai ser o valor da célula ativa active cell ponto value fecho parênteses e está pronto pulo uma linha vai fazer a próxima contagem pulo uma linha e vai fazer a próxima contagem e teoricamente acabamos a nossa planilha a única coisa que eu vou fazer aproveitando esse loop é já apagar o conteúdo desta célula aqui active cell ponto value igual a nada por que isso? porque eu quero que após ele colocar o número de ocorrências desta conta aqui ele venha e apague o valor da cor para concluir o nosso processo nós vamos apagar da célula a1 até a célula a concatenada com a última célula ponto row o valor vai ser nada w.range coluna die ponto entire column ponto auto fit eu quero que eles ajustem depois no final essas duas colunas com tamanho automático e para concluir um processo uma mensagem para o nosso usuário message box processo concluído será que deu certo Alessandro? vamos ver vamos salvar essa planilha para não perdê-la primeiro e vamos lá f8 vamos declarar as variáveis vamos inicializar a variável de coluna e a variável de linha defini a minha variável planilhas como sendo a planilha 1 que eu estou trabalhando e o meu contador como 0 seleciono a planilha coloco o cursor na célula 1 antes de começar a fazer qualquer coisa veja só eu apago o conteúdo da coluna D e a coluna E para colocar os novos resultados vai que mudou alguma coisa enquanto a célula ativa o interior for diferente de nada então ele vai contar quantas cores diferentes eu tenho percorrendo célula por célula até o final ao invés de você ficar apertando f8 linha a linha até chegar aqui clique sobre a linha do seu código que você quer e pressione ctrl f8 ele vai rodar o loop até chegar na linha que você deseja vai definir a minha última célula ativa e agora ele vai fazer a filtragem transferindo todas as cores para a coluna D de forma única olha que prático na célula D1 ele vai colocar o título cores na célula E1 a palavra ocorrências e a partir da célula D2 onde eu pedi para ele colocar o meu cursor ele vai checar quantidade de ocorrências para cada uma delas faça enquanto a célula ativa for diferente de nada primeira contagem olha só uma ocorrência dessa cor essa instrução ela colocou na célula à direita de onde está o meu cursor o resultado da função conte c ele vai contar na coluna a todas as ocorrências da célula ativa que é essa e vai apagar a célula ativa desce uma célula vai repetir a instrução e vai contar também dizendo que tem uma só vai fazer isso uma a uma todas as nossas células contando o seu número de ocorrências até que vai chegar aqui no final e vai apagar os valores das células preenchidas com cores vai ajustar a largura dessas duas colunas e vai mostrar a mensagem para o usuário de processo concluído ativei a tela e o usuário não vai ver essa mágica vamos salvar de novo quando o seu usuário executar a sua macro olhem que interessante quando ele executar ele não vai ver as células sendo preenchidas com o nome das cores ele não vai ver toda aquela interação que nós fizemos para chegar ao número de ocorrências a partir daí você pode adaptar essa planilha à vontade se você quiser contar todas as células preenchidas em toda a sua planilha você pode usar o parâmetro used range da sua planilha então para que ele percorra todas as células preenchidas em uso da sua planilha e crie os contadores em uma nova planilha por exemplo gostou? essa planilha é bem simples ela vai estar para download lá no meu blog no Sigo Nerd se você entrar no endereço www.sigonerd.com você vai encontrar aqui uma série de recursos aulas e artigos inclusive se você quer colocar um artigo escrever um artigo e publicar no meu blog fique à vontade e aí você vai ter bastante informações na parte apostilas de nerd aqui na faixa superior você tem todas as planilhas que eu já criei para as minhas aulas para download de forma gratuita e se você quiser novidades clique aqui em receba por e-mail coloque o seu endereço de e-mail e envie uma mensagem de confirmação vai ser exibida e a partir desse momento toda a publicação nova que fizermos no blog você será notificado não esqueça participe do Conexcel você também pode clicar aqui sobre esse link e ser direcionado para a página do congresso é um evento único onde os maiores especialistas de Excel do Brasil vão estar falando de assuntos top do momento de forma gratuita um grande abraço estava com saudades de gravar aula na próxima aula vamos falar um pouquinho mais de VBA adoro essa linguagem um abraço e aí Obrigado.